Por esse pão pra comer, por esse chá pra dormir A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir Por me deixar respirar, por me deixar existir Deus vim Pai, Deus vim Pai, Deus vim Pela cachaça de graça que a gente tem que encolir Pela fumaça de graça que a gente tem que cruzir Pelo santanho expingente que a gente tem que cair Deus vim Pai, Deus vim Pai, Deus vim E pelas músicas que cheiras a nos beijar e cobrir E pela paz derrameira que vim vai nos redimir Deus vim Pai 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal